Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bandicare. Eu não fiz o Bandicare gigante, fiquei com preguiça. Muito bem, primeiro vamos para a notícia boa. Vamos entrar aqui na 8x1. E a notícia boa é o seguinte. Fui fazer o mapeamento do controle de play 5 aqui, né? Para jogar com ele. Ah, não! Achei que eu ia perder a nuvem das trevas vindo atrás da gente. Fui fazer o mapeamento aqui do controle do play 5 para usar ele. E enquanto eu fazia o mapeamento, eu tinha que achar os comandos do analógico que eu tinha colocado para o Mario não ficar pulando e girando sozinho. Cara, olha a palhaçada. Ah, achei que não ia dar. E aí o que aconteceu? Durante o remapeamento dos controles... Durante o remapeamento dos controles, eu... Eu acabei descobrindo que para o Mario girar... A hora que eu quiser... Ai, minha garganta. Eu não estou com nada para beber aqui agora. Para o Mario girar, não é com o controle de movimento igual eu estava fazendo a série toda. Para ele girar, era com um botão. Para ele poder girar a hora que você quer, não tem? Então, olha aí. Configurei o botão para girar a hora que eu quiser. E agora... Claro, desliguei todos os sensores de movimento. Desliguei os sensores de movimento para não ter perigo de... Deixa eu ver aqui. Tá, desliguei mesmo. Então, estou controlando pelo digital para ficar mais tranquilo. E agora nós podemos realmente girar o Mario a hora que a gente quiser. Cara, eu peguei a primeira moeda ali? Sim. Oi! Muito bem. Ai, nossa. E agora você cata o objeto a hora que você quiser. Não! Morte, né? Nesse caso, a morte foi porque eu perdi a moeda. Cara, eu demorei um pouco para achar todos os botões. Inclusive, eu tive que voltar lá na sétima fortaleza para... Para ver se estava configurado certinho o controle para mexer a plataforma, lembra? Aquela plataforma com corrente. Você tem que mexer o Mario e mexer a... A plataforma separadamente. A gente vai ter que fazer aquilo ali no... No Neo Mario Bros. do Wii U. Que a proposta está perto agora, né? Agora está perto. Beleza. Beleza. Achei graça deles usarem esse... Esse sonzinho. Pá! Em todas as músicas. Até nas músicas malvadas, né? As músicas de Último Mundo. Ah! Ah! Cara, olha a palhaçada. Eles te bloqueiam... E depois fazem cair meteoro bem onde você está preso. Cara, que sacanagem. Isso aqui é Último Mundo mesmo, viu? Eu estava com um casco para me proteger. Nos mares antigos isso nunca teria acontecido, hein? Isso aqui nunca me aconteceu. Acabei fazendo essa descoberta em vídeo, né? Agora eu já sei que o cogumelo está só aqui, né? Mas nós temos que pegar o... O P. O P não, né? O Paul. Como eu estou acostumado a chamar. E combina, porque na hora que você joga ele no chão mata todo mundo. E aí depois eles adicionaram a função de... Quando ele cai, ele derruba coisas no teto do cenário. Que acabou virando uma função extra do Paul. Esse Paul, na verdade, seria o Power, né? Botão Power. Aqui, na verdade, a gente tem que ir normal. Aí. Rápido. Uh, consegui acertar bloco duplo. Sorte. Muito bem. Aquele é o cano normal, né? Para onde a gente sairia. Agora que eu posso... Agora que podemos girar o Mario a hora que a gente quiser. Não tem erro mais, cara. Agora é só o Mastro Dourado até terminar o jogo. Ainda bem que Mastro Dourado aqui não significa nada, né? Cara, foi bom eu ter... Acabado achando esse botão. O botão para fazer o giro do Mario sem precisar de movimento. Porque... Graças a isso, o... A gente não vai sofrer tanto nas fases especiais, né? As fases especiais do nono mundo desse jogo aqui são... É para enlouquecer, velho. Essa parte aqui que nós estamos andando agora é só a intro da fase. Não tem nenhum power up aqui no começo? A fase verdadeira é aqui dentro. Eles fizeram aquela música de... Aquela música de subsolo, né? Só que uma versão meio cavernosa mesmo daquela música. Ficou legal. Nossa, e dá um pouco de medo essa versão da música, hein? Fui pego de surpresa, sacanagem. Olha, olha! Se eu não tivesse batido e tirado o cogumelo, eu teria perdido o bloco e ser destruído. Nós vamos ter que vir nessa fase duas vezes, então vamos logo, né? Eu tenho orgulho de dizer que achei a saída secreta dessa fase sozinho, mas... Não está tão difícil assim também de achar, né? Muito bem. Beleza. Achei que um gumbu ia sair em cima de mim. Olha! É, mas eles desaceleram, né? Beleza, aqui é a saída secreta. E ainda tem um... Tem umas passagens secretas aqui. Secretas não, né? Tem umas aberturas no teto. Olha, olha! Está girando tão rápido que você marcar, meu amigo. Tem umas partes aqui em cima do teto, ó. Deixa eu ver. Não é aqui... Aí, ó. A gente tem que derrubar essas moedas daí. Olha! Muito bem. Ó, ficou algumas lá em cima. É que tem algumas que não dá para derrubar, né? Cara, se não fosse o... Se não fosse o girinho que o Mario dá, não daria para pegar o... O... Sair daqui tão fácil, hein? Muito bem. É, quando o Mario fala this way, é a saída secreta, né? Pelo menos a Nintendo deixou esse símbolo. Para onde vamos? É um corte de caminho. Nós vamos para uma fase avançada. Só que nós vamos passar ela agora, né? Vamos passar ela agora. Vamos para 8x7. Mas eu acho que não tem como acessá-la de maneira normal. A gente só acessa ela por essa saída secreta na 8x2. Olha! Ah, moleque! Eu me lembrava dessa fase do Neo Mario Bros U. Porque eu joguei ele por último, né? E eu joguei esse Neo Mario Bros. aqui lá em 2008, mais ou menos, então. 2008 ou 2009? Calma que... Calma que isso aqui é só o começo da fase, cara. Ainda bem que você pega o impulso, né? Da plataforma, então. O pulo do Mario acaba... O pulo do Mario acaba sendo meio que normal. Como se você estivesse pulando numa plataforma parada. Deixa ele pegar o impulso pra você ver, ó. Agora, se você não pular, você tá morto, meu amigo. Ele mergulha na lava. Olha! E o pior é que é pular pra trás dessa... Quando você sobe em cima dessa plataforma do dragão aí. Como que é o nome dessa fase? Não tem nome, né? Não tem nome. Quando você pula nessa plataforma, os seus pulos pra frente ficam fortes. E os pra trás são anulados, cara. Seu pulo pra trás é praticamente anulado. Aqui tá tudo bem, porque aqui a plataforma tá... Primeira marcha ainda. Mas, cara, perdeu alguma coisa lá na frente, não pega mais. Nem a gente tenta pular pra trás, não dá tempo. Muito bem. Nossa. Não tem um bloquinho invisível aqui em algum lugar? Esses cenários são bem legais, hein, cara? A Nintendo usou todo o poder também do Nintendo Wii pra fazer isso, né? É, quando a gente bateu aqui da outra vez, não tinha item. Ou tinha? Oh, eu acho que quando a gente passou aqui da outra vez, tinha só moeda. Oh! Não! Não! Ah! Morre! Você vê que a física do jogo foi toda alterada, porque até na hora de fazer o golpe de traseiro do Mario ali, ele foi puxado pra frente, vocês viram? Que não faz sentido, aquele golpe tinha que ser com ele parado. Eu fiz isso aqui e o Mario ainda foi pra... Ele ainda foi pra frente. Quer dizer que a própria física do cenário puxa o Mario mais pra frente que o normal, né? Cara, nós vamos ficar morrendo por causa da moeda, cara. Não é nem por causa da dificuldade da fase, não. Opa! Quase que eu... Quase que eu fiz bobagem ali. Oh! Esses... Esses efeitos de calor passando pela tela aí, não é... Não é qualquer coisa não, rapaz. Fazer isso no Nintendo Wii? Efeito de partícula voando pela tela? Vambora. Deixa eu ver se agora vai ter item lá. Aqui não. Aí, ó. Tinha um cogumelo aqui da outra vez. Ah, então quer dizer que o jogo só permite que você recupere um cogumelo normal. Se power up, eles não te dão. Não gostei dessa regra não, hein? Ui! Olha, olha! Ah! Ai, cara! Ah, essa aí nem é a segunda moeda. Essa é a primeira, cara. Oh, pera aí. Eu quero... Eu quero um checkpoint pra essa fase aí, por favor. Eu não lembro se tem. Cara, eu não morri tantas vezes quando... Quando fiz a jogada de preparação. Eu tava tão empolgado pelo controle de Play 5. O controle de Play 5 tá funcionando tão bem pra esse jogo. Recuperei o giro. O giro controlado, né? Então é o seguinte, quando vocês forem jogar esse jogo no emulador, não configurem os controles de... Os comandos de controle de balanço, chacoalhar, não tem? Tem um botão normal que faz o Mario girar. Use ele. Pra você usar os power ups, não tem? O que significa que daria pra jogar esse Mario Bros. aqui no... No console e... Mesmo que fosse pelo Wii Remote, não tem? Sem ter que usar o controle de... De movimento. Lá, vamos nós de novo. Não! Ai, 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 ai. Vamos lá de novo. Pior que não tem nenhum checkpoint aqui pra gente se adiantar um pouco, né, cara? Não adianta pegar power up aqui, porque sua morte é instantânea. Você pode pegar... Será que a gente morre na hora com estrela? É só usar uma estrela e correr aqui no início da fase e se jogar na lava, né? Já precisou se o Mario nadasse por alguns segundos na lava, mas não. Se cair na lava, acho que é morte instantânea com ou sem estrela. Ah, esqueci. Mas eu lembro que quando eu era criança eu tentei. Eu... Lá na primeira fase do domo de vanilla, no... No Mario World. É... Tem uma parte que você pega uma estrela e sai atropelando... Sai atropelando os inimigos enquanto o chão tá descendo. E aí eu fiquei... Eu deixei o chão descer comigo só pra eu encostar num inimigo que tava na lava, que era o Blerg. Quando eu encostei no Blerg, ele virou um sprite bugado. Só que na época eu não tinha a menor noção da existência de sprites bugados, não tem? Na minha cabeça ele tinha virado alguma coisa que eu não tinha conseguido identificar. Mas é porque não era pra você matar o Blerg. Ele era o inimigo que deveria ser invencível. Não, não, ah... Nossa senhora. Mais uma morte. Vambora, não vou fazer corte não, rapaz. Uma hora eu consigo passar. Cara, pior de tudo que não é a fase que tá me matando. Eles... Cara, isso aí eles fizeram igual a... Fizeram igual aquelas bananas do... Aquele caixa de banana do Kikong 1 que tá dentro do buraco. É tão difícil de pegar que... Ah, mas é só que ali pelo menos não é um item obrigatório, né, cara? O grito desse dinossauro. Esse dragão que eu não aguento, cara. Olha, igual uma montanha-russa da vida real, né? Vai subindo devagar e na hora da descida... Na hora da descida te leva pro inferno direto. Mas aqui é literalmente. Caramba, eles realmente... Eles realmente não te dão power-up nessa fase, cara. Sacanagem. Ai, caramba, mano! Tem que tá... Tem que tá aonde pra pegar essa moeda? Tem que tá em que ângulo? Ai... Vamos lá. Novegar, vocês vão saber se eu fizer corte no vídeo, porque vocês vão ver que a quantidade total de vidas foi diminuída violentamente, né? O jogo é tão bem programado que no momento que o chão que você tá pisando vira a plataforma inclinada, o Mario já derrapa. Legal. Muito bem. Sou eu que tô zoando aqui. Iniciando uma derrapada de traseiro e... E voltando ao normal. Tá, recupero uma vida. Mas tem que ficar na frente, né? Lá vamos nós. Não! Oh, caramba! Caramba, velho! Ah, que fase horrível. Vamos lá, que eu tenho todo o tempo do mundo, tá? Já tá começando a encher. Essas mortes aqui. Por causa de... Só por causa da primeira moeda. Eu já nem lembro o resto da fase, cara. Cara, isso aqui tem que ter... Tem que ter um checkpoint ali na frente, cara. Se não tiver, vai ser sacanagem. Se eu tiver que morrer pra pegar as próximas moedas, cara... E pior que emulador de Nintendo Wii nem save state tem, cara. O save state desse emulador aqui não funciona, então nem uso, porque eu sei que... O save state dele corrompe o gameplay. Aí você pensa que funcionou e quando você chega no final da fase não acontece nada. Uma vez o... Uma vez eu fiz o save state na última volta do Mario Kart Wii. E... Consegui. E... Pensei que tava indo tudo de boa e quando venci a corrida... Quando venci a corrida o... O personagem batia na linha de chegada e travava, porque não carregava a informação. Olha só. Não que vai ajudar alguma coisa, né? Olha. Tem que pular na hora certa aqui. Beleza. Esse aqui tava bem mais fácil de pegar. Ah, deixa pra lá. Olha, olha. Ah. Uh. Muito bem. Oh, tem entrada aqui. Muito bem. Essa deve ser a última. Essa musiquinha também ajuda, hein? Não! Não! Mario comemora morrendo logo em seguida. Pelo menos tem um checkpoint agora. Caramba, que fase infernal. Se bem que o cenário faz sentido, né? Vamos lá que dá pra pegar dois itens no caminho. Hã? Ah, é o bloco da vergonha. Deixa ele aí. Não ademeto! Lá no Mario 3D World tem o Mario 3D World tem a peninha da vergonha, né? Você pega uma peninha com estrela infinita. E tem fases que você ainda não vai passar mesmo com ela. Ah, o item aparece... O item aparece em cima de você, porque... Ele aparece em cima de você, porque senão não teria como pegar, né? Primeiro eu tenho que pegar a moeda e depois pular pra... Se bem que se eu não estiver enganado, você vai ter que usar as duas caveiras nessa última parte. Olha! Só que essa aqui tá bem mais fácil de pegar do que a... Olha! Rapaz! Não! Pulei na hora errada. É só você pular na hora certa que uma das caveiras vai estar lá. Nossa! Cara, eu tô nem preocupado em pegar o mastro no alto, cara. É, a primeira ali era o problema, cara. Mas é aquela, né? Depois você se acostuma a ter uma precisão. Chega um momento que tá natural pegar aquela primeira moeda. Beleza, esse é o corte de caminho pra última fase. Mas nós só vamos até a fortaleza. Volta. E agora pegaremos a saída normal da 8x2. Caramba, não é... Realmente, essa 8x7 aí faz jus ao nome. Muito bem. Tem nada? Não. Até que a flor de fogo é melhor do que a flor de gelo nesses casos aqui. Por ela... Por ela matar os inimigos ao invés de ficar congelando inutilmente eles. Ah, não é aqui que vai ter a bola grande ainda? Pô, colocar inimigos invencíveis é sacanagem. O pulinho diferenciado da bola de fogo quando bate na rampa. Não! Não! Sacanagem. Tá, ali tava a segunda moeda, né? Agora só seguimos em frente aqui. Rapaz, isso... Essa foi tão óbvia da primeira vez que eu joguei, eu falei só... Você vê metade da bola. Você vê metade da bola entrando ali no... No... Na parede, cara. Não tem como não ser ali. Caramba! Era tudo isso pra poder subir num bloco. Beleza. Acho que vai ter mais uma fase e depois a fortaleza. Mas, cara, a 8x7 me tomou tanto tempo, cara. Será que passaremos uma fase da ponte? Essas bolas de fogo eu consegui passar por elas sem encostar, mas deve ter minigame com elas, hein? Se trombar nelas no mapa. Ah, não, isso aqui é a... Nossa! Eu tive que jogar essa fase duas vezes na jogada de preparação, porque eu não vi a primeira moeda. A primeira moeda foi tampada pela lava, não tem que... É a pegadinha da fase, né? Tá por aqui, ó. Opa, cuidado. Ali, ó. Eu passei num tempo tão preciso que eu não vi essa primeira moeda. Agora, onde estão as outras moedas, eu não lembro. Eu tentei acertar um casco... Eu tentei acertar um desses cascos vermelhos aqui embaixo. Achando que poderia ter uma moeda escondida aí, mas não tem, não. Muito bem. Rapaz, pensa na densidade da lava pra ela se deslocar assim, velho. E fora que, como eu já falei pra vocês, se a lava tiver... Se você chegar nessa distância da lava na vida real, você nem chega, porque seu pulmão vai cozinhar, meu amigo. Você vai morrer sufocado antes de chegar perto. Tá, eu sei que eu sei que tem um desses negócio que pode afundar. Não lembro se a moeda vai estar num desses. Flor de gelo? Será que vale a pena? Beleza, eu só queria fazer o teste. Sempre que eu vejo esse vão aqui, eu vou tentar entrar, velho. Ah, olha quem tá vindo ali. O pesadelo dos jogadores de Mario 3. Só que aqui é bem mais fácil matar eles, vamos falar a verdade. Será que é um desses, cara? Oi, não! Demorei pra pular, velho. Tem que ser na hora certa isso aqui. Eu não lembro qual que é. Tem um que você abaixa mesmo. Você pode descer. Beleza. Será que é esse grandão, hein? Ah, tem umas moedas aqui. Não é. Ah, pode pensar aqui. É impressão minha ou... Ou as moedas formarem o bigode do Mario. Cara, agora não tem erro, tá? Agora não tem erro aqui, ó. Eu vou na hora que eu quiser. Ah, tá ali. A terceira moeda tá tranquila. Nossa. Bem mais tranquilo. Agora que eu tô com controle sobre o voo... Cara, quase que o bicho me matou. Quase que... Quase que a quicada que eu dei nele fez eu cair na lava, velho. Eu aqui falando que agora tá mais tranquilo e quase que fui pra vala, velho. Muito bem. Cara, a minha moeda zerou ali? Isso acontece normalmente? Ou deu uma coincidência de eu pegar 100 moedas certinho? E aí? Será que eu passo sem bater na bola de fogo? São eles bola de fogo. Ah, bati. Vamos ver. Eu não fiz esse minigame em off. Mas eu acho que é... Pegar os símbolos do Toad sem bater nas bolas de lava, né? Ui. Morreram. É, esse minigame aqui é tranquilo. E o Mario vai batendo a bola de fogo? Ele pulverizou a bola de fogo. Mais bonito ainda. Vamos para a fortaleza. Você vê que a gente passa por cima da fase 7, né? Você nem iria achar a fase 7. Essa foi boa. Coloca... Ih, a lava tá subindo atrás? Acho que não... Não, não. Acho que não sobe, não. Se subir... Se subir atrás da gente... Vai ser um inferno, cara. A Nintendo sabe... Ela sabe... Ela sabe... A dificuldade pra não virar... Um... Kaizu Mario, né? Muito bem. Eu acho essa música de fortaleza... Muito mais assustadora... Do que a de castelo. Mas a música de castelo é uma música legal, né? Então ela acaba tendo o mérito dela por ser uma música legal. Só que essa aqui é a música pra te dar pesadelo, né? Vai ter umas partes aqui que você vai ter que adivinhar o encaixe, meu amigo do bloco. Se você lembrar, beleza. A fase tá tranquila. Se esquecer, você tá morto. Só isso. Tem alguma diferença aqui? Ir por esse lado? Não, é só por aqui mesmo, né? Muito bem. Até aqui tá tudo bem. Parece que tem uma entrada ali do lado direito, mas não tô lembrando, não. De ter alguma coisa ali, não. Ai, caramba. O Mario não alcançou. Beleza. Tá ali. Ah, quase que não deu, velho. Eu acho que nem era pra eu ir pra esse lado aqui, mas... Um checkpoint. Um checkpoint. Um checkpoint sempre tranquiliza as coisas. Se eu pegar o checkpoint depois da moeda, será que o jogo registra no caso de eu morrer? Essa era a terceira moeda? Essa era a terceira moeda? Ai, ai, ai. Ah! Não acredito. Vamos ter que jogar de novo a fortaleza. Agora eu me lembrei. Essa é uma pegadinha das boas. A segunda moeda tava escondida ali embaixo. E aí você pega a terceira, bem no checkpoint, cara. Tá bom. E o pior é que eu peguei o checkpoint, então não tem o que fazer. Vamos ter que passar. Se bem que o chefão já é aqui, né? Eu quero o power-up que tá ali. Muito bem. Vamos ter que ir de novo. Eu vou pegar o... Eu vou pegar o power-up. O power-up não. Eu vou pegar a moeda. E quando eu pegar a moeda, eu vou ter que passar a fase de novo, né? Aí eu corto isso. A gente já volta pro mapa. Cara, essa luta me lembra muito Yoshi Island, hein? Essa música é muito... Essa música não. Essa batalha é muito Yoshi Island. Ai, não consegui pular. Ah, impossível. Rapaz! Ainda bem que dá pra acertar power-ups nele. Onde você vai aparecer? Não! Já pensou se... Se ele consegue aparecer bem onde tá o Bob-omb, cara? Sabia. Vai aparecer no lugar impossível de eu... De eu acertar. Ah, sacanagem. Caramba, mano. Tá louco? Se você não for lá embaixo atrás do bicho... Ele vai ficar aparecendo ali pra te ferrar. E aí, vai escapar? Maneira mais convincente de escapar, porque os outros dão uns pulão inacreditável, né? Rapaz, nós estamos passando por um mundo do... Do Kemeck, velho. Peraí, tá faltando um filho do Bowser, então, hein? Ficou faltando um aí, rapaz. Ah, tá. Vou muito voltar aí pra te salvar, né? Pode guardar. Ah? Ah. E vamos lá pegar a moeda escondida. Eu nem lembro exatamente. Eu acho que era um pouco antes do checkpoint. Não, 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 não. Ah, achei que ia cair. Pode passar direto, que você não precisa dessa moeda. Nossa, eu não tinha percebido que a Nintendo colocou... Colocou a ondulação de calor saindo nas bolinhas de fogo. Ah, aí não dá. Ah! Sacanagem. Eu devia ter vindo pelo outro lado, né? Dá pra ver uma ondulação de calor em volta das bolas de fogo ali, cara? Nem precisava de um detalhe desses, cara. É, mas é aquela. Se o Nintendo Wii aguentava, por que não, né? É uma parede dessa aí, ó. Eu vou poder entrar nela, mas eu não lembro agora qual. Pera aí, olha essa bola de fogo aí. Ai, ai. Nossa, né? Se você tá procurando algum segredo, né? Você acaba correndo o risco de cair o cenário todo. Oh, se eu tivesse power-up de voar aqui, ia facilitar muito. Não! Olha, olha, ainda posso correr... Ainda correu o risco de ser esmagado. Se eu tivesse caído ali na hora certa, rapaz. Na hora da morte. Oh, 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 oh! Deixa eu ver. Vai ser por aqui. Em algum lugar. Essas duas bolas de fogo aí é sacanagem, hein? Esqueci de... Por um segundo eu achei que realmente eu podia ser pego ali. Isso, muito bem. Vai da maneira normal. Logo antes que você morre esmagado. Já pensou se eu morro esmagado na parte de cima? Aí ia ser muita... Muita burrice. É aqui, ó. Eu acho que é aqui. Olha só. Ei, Nintendo. A Nintendo realmente sabe nos enganar. Ah, mas... Olha o puzzle pra poder pegar isso aqui, cara. É, não é tão difícil assim também. Mas tem que esperar essa plataforma aí voltar. Olha, rapaz. Tem a hora certa. É que na verdade a corrente de fogo grande é mais rápida, né? Então, beleza. Vou ser obrigado a passar a fase toda de novo. Então eu vou sair aqui e já vamos direto pro mapa. Um segundo, pessoal. Cara. Quando eu fui enfrentar o... Quando eu fui enfrentar o Magi Cooper de novo, o K-Mac... Ele transformou um dos blocos que eu tava em cima em item. Item não, né? Normalmente ele transforma em inimigos. Só que eu dei uma traseirada do Mario no momento em que ele transformou. E deu um barulho de que eu tava pegando algum item. Cara, eu não vi que item era. E não foi gravado? Será que ele transforma em power-up? Só se for em cogumelo. Porque o Mario tava normal e não se transformou em nada, né? Estranho, hein? O K-Mac que pode transformar aqueles blocos e itens também. Deve ser. Ou eu polverizei o inimigo e fiz um barulho estranho. Mas, de qualquer forma... Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do Cat Unique. Tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.